A poesia não é um talento para qualquer um, né? Agora já pensou em escrever sobre o seu bairro, suas histórias, seus vizinhos? Aqui no Conjunto Ceará nós temos um artista, o poeta Pedro Sampaio, que conta pra gente uma ruma de história do seu agrado. Tudo começou com um poema para sua mãe, que por muito tempo ficou guardado. Mas em um dia com toda a família, Pedro decidiu mostrar seu talento, que anos depois repercutiu no Conjunto Ceará. Por que escrever sobre o bairro? A história do Conjunto Ceará, me apaixonei pelo Conjunto Ceará. Eu sou um caboquinho da calcaia, né? Com muito orgulho. Uma vez, na jengadeira, eu fui perguntado se eu tinha um orgulho na vida. Eu digo, eu tenho dois. Quais? Eu digo, ser filho de quem eu sou e ter nascido onde eu nasci. Nasceu aonde? Aí eu disse, eu posso dizer dessa forma, em meio ao mar, sertão e serra, fez a mão de Deus Criador. Nesse cenário, nasceu numa terra que desperta com grande amor. Sori foi quando era vila. Sua gente pacata e tranquila, porém nunca fugiu da raia. Canta hoje cheio de glória, 264 anos de história. Que lindo minha calcaia, de lá que eu sou. E aí me apaixonei pelo Conjunto Ceará, quando vim de calcaia, ainda criança, lá pra Bela Vista e da Bela Vista pro Conjunto Ceará. Caboqui, nascido em calcaia, Pedro veio para o Conjunto Ceará já com seis filhos para criar. Inspirado por Luiz Gonzaga, o poeta mostrou que escrever sobre cultura é escrever sobre sua história. O lugar onde moro, onde seis filhos criei, um cantinho que eu adoro e de lá só sairei. No dia que acontecer de nesta vida eu morrer, quando Deus já me buscar, é assim que nós pensamos. Eita pai, o que amamos, o Conjunto Ceará. Pedro, agora brincadeiras à parte. Eu admiro muito essa sua arte. Agora vamos dizer assim, se eu quiser escrever agora um poema, eu consigo ou não consigo, Pedro? Consegue. Você consegue. Consegue, você sabe por quê? Porque a professora Esmeralda Costa usava poemas meu em sala de aula. E ela, uma vez, me mandou uma solicitação e quando eu vi aqui, tinha poesia. Eu digo, professora, professora não faz isso aqui. Ela escreveu uma quadra. Ela disse, não, não. Eu digo, você e ela escreveu a segunda. Eu digo, agora faz uma de três. Fez a segunda, fechou um soneto e ganhou um concurso com esse soneto. Um concurso a nível de Nordeste. Nasceu a poetisa e hoje é uma grande poetisa. Escreve uma coluna, Cordel Brasileiro, numa plataforma que é uma das maiores plataformas de cultura do país e das Américas, que é o FaceTubes, Cordel Brasileiro. Hoje ela domina e nasceu na pandemia. Agora, nasceu na pandemia. Não nasceu há 15, 20 anos, não. A produção tem sido fantástica. Nós temos algumas parcerias. Nós temos a inspiração de Gonzaga, é o Ritmo Nordestino. Ela criou esse mote e eu fiz 20 estrofes com ela. Porque a rima ága é muito difícil. E nós conseguimos 20. Tivemos que fazer um glosário para mostrar que aquela palavra não estava sendo usada solta, de forma solta, não, só para rimar, não. Todas elas com oracionalidade, sentido, método e oração. E no bairro, o caboclo é conhecido. Não demorou muito para conquistar o coração dos moradores. O Pedro Sampaio, ele é morador que já é de muitos e muitos tempos. Já conhecei a gente de infância. E ele é uma das pessoas mais conhecidas que temos aqui no bairro. Uma pessoa muito, muito genial, muito boa. Um poeta excelente. Um poeta, como se diz, um poeta raiz. Raiz. E para não perder o costume, Pedro ainda preparou uma surpresa em palavras para o Todo Mundo Ama. Jangadeiro, todo mundo ama. Todo mundo ama, jangadeiro. E esse amor se proclama em sentimento verdadeiro. Que em mim se eternize, pauta com Ana Luíse e com Lucas no roteiro. E tem Morrani ancorando e o povo consagrando por esse Nordeste inteiro.